Quando tudo era treva e escuridão Quando tudo era frio e gelo, você veio e acabou com o pesadelo E mudou a minha vida por inteiro Quando você está longe de mim, minha vida parece ter fim Não adianta fingir que eu sou mesmo assim Não adianta negar o meu amor por você Não adianta disfarçar, já me entrego no olhar Todo mundo vê que eu amo você Quando tudo era treva e escuridão Você veio e iluminou o meu coração Perfume de amor e de paixão Quando tudo era frio e gelo Você veio e acabou com o pesadelo E mudou a minha vida por inteiro Quando você está longe de mim, minha vida parece ter fim Não adianta fingir que eu sou mesmo assim Quando você está longe de mim, minha vida parece ter fim Não adianta fingir que eu sou mesmo assim Não adianta negar o meu amor por você Não adianta disfarçar, já me entrego no olhar Todo mundo vê Não adianta negar o meu amor por você Não adianta negar o meu amor por você Não adianta disfarçar, já me entrego no olhar Todo mundo vê que eu amo você Não adianta 궁금